Música Salve galera, tô com o Clássico Planet na área com mais vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai aqui abrir as grandes caixas do infinito, beleza? São essas caixas aqui galera, da temporada, certo? Tô com algumas para sumir aqui já, da temporada 34 e tal Juntei mais algumas, a gente foi abrindo aí no decorrer das lives, né galera? Ficou 11 aqui, como não tem nada para eu poder estar bugando aqui no caso, né galera? As modificações eu já tenho tudo, para quem não sabe, tá galera? Dá para você escolher as modificações que vêm aqui, né? E a gente acaba utilizando essas caixas aqui, certo? Então o vídeo aí para vocês bem rapidinho, vamos ver se vai ser interessante Já deixa o likezão aí para fortalecer, tá galera? E se bora, lança chamas, tá? Esse daqui, a galera pergunta direto como conseguir fibra de vidro, né? Então nesse pacote ali a gente conseguiu bastante Ó, 10 Caraca mano, fibra de vidro, né? É, fibra de vidro realmente era bem interessante, né galera? Lança granadas eu acho que veio só um, né? Vai resetar aqui, você vai ganhar mais um E o item roxo ali esquece, né? Vamos ver se vai vir algum desses itens roxo, galera? Com 11 caixas, né? 11 caixas Se for parar para pensar, é bastante 10 polímeros, tá? É bastante caixa, já que você tem que comprar o passe para vir essas caixas, né? E você tem que ficar matando zumbis, né mano? A gente que está utilizando, aí tem bastante arma, utilizar rambo e tudo mais, né? Olha aí, ó Fica mais fácil, né? Mas, vamos lá Não veio nenhum item roxo Última caixa, certo? E nenhum item roxo, tá? Então esta caixa agora já era Vai sumir aqui das minhas mensagens Nossa, agora a temporada 35 que a gente está atualmente, né galera? Aqui vem transmissão do ATV 23 caixas, galera Eu gosto de deixar esses vídeos aqui Para mostrar para vocês assim Porque eu não consegui juntar muitas caixas Mas é uma quantidade elevada de caixas Que uma pessoa consegue aqui, né galera? Convenhamos, né? Então 20 caixas aí É, mano Se não ver uma transmissão Vamos ver, tá galera? Vamos lá Se eu não ver uma Uma transmissão com 20 caixas Aqui é preciso gente, né? Mudar isso daqui Não veio Na mina Vamos dar uma olhadinha Roupa do invasor Eu já tenho bastante das mensagens Minigun Beleza, nada 17 Vamos lá Eita, dois E se é novo no canal Também já se inscreva Você não perder nada Eita, camarada É um vídeo novo Engrenagem eu tenho bastante Nessa conta aqui Pelo menos eu tenho bastante Porém, pelo que eu vi Peças de motor não veio nenhuma vez Não que eu queira, tá? Só informando mesmo Não veio nenhuma vez aqui Pelo menos que eu prestei atenção Transmissão da TV também não, né? Vamos lá Eu acho que vai vir, mano Vai vir uma, duas Não é possível, cara Não vai vir Vai vir, olha lá Vai vir Olha lá, veio Olha lá, não, não Olha lá Galera, eu não acredito, tá? Eu só vou acreditar quando acabar as caixas, né? Quando você vai estar vendo esse vídeo Você também Você vai ver 8, 8, 7 caixas Vai vir duas direto Vai vir duas direto, cara Vai ser as duas últimas, mano Olha lá Não, não é possível, cara Vai vir nas duas últimas Ah Falei, cara Não é possível, mano Que eu não vi Uma transmissão Se eu não viesse, cara Olha, vai vir mais uma Vai vir mais uma Vai vir mais uma Cara, se não vier Não, tá bom, tá bom Tá bom É que eu falei duas, né? Tem que vir duas, cara Mas se não Mano, 20 caixas Nossa, velho Se não viesse uma Ia ser demais, né? Galera A gente ia finalizar Ia finalizar esse vídeo aqui Com a indignação enorme, né? Pelo menos agora A gente pode se conter um pouco, né? Porém Comenta aí o que você achou sobre isso Uma Veio uma, galera É... Né? Pelo menos veio uma É o que eu tenho a dizer Pelo menos veio uma Mas o que você acha sobre isso? Solta de roupa Engrenar isso aqui Fora o que tem na base lá, mano Roupa do invasor Eu nunca usei pra nada Essa roupa do invasor aqui, tá? Galera Pra mim ela é de enfeite Vou começar a estar utilizando Não sei aonde Que ela não tem aí Ela deve ter uma armadura Mais ou menos É isso, tá? Então abrindo todas as caixas aí Um vídeo bem rapidinho aí Pra vocês, tá? Considere deixar o likezão Pra fortalecer Se é novo no canal Se inscreva, tá? Na descrição tem o link Para os grupos do WhatsApp aí Sucesso! Agora vou farmar um pouco aqui Deixa eu dar uma olhada no mapa Um grande abraço E fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri